Música Vão pro presente, mas não é espírito não, muito luz Foi isso que Jesus disse aos negros, quando ele tem a ser avisado Realmente Deus pode dizer, vocês ouvem ao Senhor com os lábios Mas o coração de vocês é a luz Eu vou interromить, Deus não interrompe essas necessidades Deus olha, saúde esteve de novo, mas no trono que errou entre os olhos e meu Deus está fazendo Então Deus começa a uma procura, diga comigo, Deus começa Eu me maisi Uma procura Mas aí alguém poca, boy, até depois a gente pega o coração pra gente dizer Como pode um Deus unipotente, unipresente, uniciente, procurar uma coisa? Porque como uniciente, ele conhece um homem por dentro e por fora. Como unipotente, ele tem que colocar um poder nas suas mãos. Prava disso, o profeta Isaías, no capítulo de número 40, vai expressar, dizendo, que quando Deus, na sua soberania, quer treinar as armas, ele pega na consola das tuas mãos. Glória a Deus, tem o poder do Deus, de nosso Deus. Quando ele não se cansa, quando eu só fiz no Salmo 121, ele escreve dizendo, nosso Deus, ele não se cansa, porque ele não dove e que todo o dia está lá no lado da gente está lá. Ele não se cansa.